Parque de Ciência e Tecnologia Guamá Eu estou conhecendo o PCT Guamá porque eu quero montar um negócio na área de biotecnologia O legal é saber que eles geram benefícios não só para pesquisadores e empreendedores, mas para toda a sociedade Exatamente como eu desejo, bora lá conhecer comigo? Essa aqui é a Intercellery, empresa vinculada ao Google for Education Olá, tudo bem? Seja bem-vindo Obrigado Um de seus projetos é o Aluno Explorador VR, onde foi criado o Mirity Boy Óculos para a realidade virtual feito com matéria-prima amazônica E uma aplicação que vai revolucionar as aulas de geometria Alunos da UFPA participam do projeto Como o projeto é aberto, qualquer pessoa pode pegar o molde no site para fazer o seu Para usar, basta ter o celular com os aplicativos necessários Eu estou aqui no FabLab Belém, projeto que está popularizando a cultura maker no Pará Criar e construir as próprias inovações é a grande sacada E aí, gente, o que está rolando aqui? Por meio de impressoras 3D, prezadoras e outros equipamentos, qualquer pessoa pode chegar aqui e montar seu protótipo a baixo custo As ideias da turma aqui do parque estão gerando impactos lá fora Vamos ver? Aqui nesta escola de Belém, os alunos estão empolgados com a turminha do Tome Desenvolvido pela Educa Software, que é uma empresa residente no PCT O programa reúne todo o conteúdo da alfabetização de crianças de 2 a 5 anos O diferencial desta plataforma é que ela não é jogo didático Mas um método dinâmico de alfabetização que pode ser usado por pais e professores Eu estou agora numa venda de açaí que tem selo de qualidade E sabe quem dá essa garantia? É o laboratório do parque que trabalha com bioativos amazônicos Eles fazem análises para conferir a qualidade e segurança do produto A Associação de Batedores é apenas um de seus clientes Açaí bom assim eu vou aproveitar e comprar também Se você quiser encontrar um açaí assim perto de você Sabia que pode usar o aplicativo Açaí Pai D'Égua? Ele foi desenvolvido por uma startup lá do PCT Guamá Experimenta! Tá vendo só? As ideias desenvolvidas lá no PCT Guamá estão impulsionando projetos aqui fora Os editais para se instalar no PCT Guamá ficam abertos o ano inteiro Confira no site essa e outras informações Parque de Ciência e Tecnologia Guamá Novos conhecimentos Novos negócios Governo do Pará Novos associados Novos slower Governo do Pará Novos Obrigado.